Salve família vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o lugar que você encontra notícia, informação e novidade do Vasco em primeira mão, com exclusividade e direto ao ponto. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, já corre aqui embaixo do vídeo no botãozinho vermelho, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, porque aqui tem notícia o dia inteiro para vocês, e não esqueça também de dar uma moral para a gente, deixando aquele like no vídeo e compartilhando com todos os amigos vascaínos aí nos grupos WhatsApp, em todas as redes sociais que você puder ajudar aqui no nosso canal. Combinado? Tamo junto, bora para o vídeo, porque é isso que importa. Iniciar o vídeo falando sobre aquilo que o torcedor vascaíno está mais animado atualmente, que é sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem o Vasco venceu o Aldax nos pênaltis pelo placar de 5x4, conseguiu aí a classificação, o jogo que não foi nada fácil, logo no início o Vasco já teve um pênalti ao seu favor, o Vinícius durante os 4 minutos do primeiro tempo, como está passando aí o lance para vocês, bateu o pênalti e acabou isolando a bola, a bola foi para fora. Aos 9 minutos da partida o Aldax abriu o placar aí com o gol do Dudu, um golaço inclusive do jogador do Clube Paulista e somente as 40 minutos do primeiro tempo que o Vasco conseguiu a virada, uma jogada pela ponta direita Marcos Dias, aí ele acabou sofrendo um pênalti e o Vinícius novamente foi para a beira da cal, chutou e dessa vez converteu empatando o placar. O Vasco seguiu pressionando muito no segundo tempo, mas não conseguiu aí aumentar o placar, não conseguiu fazer o seu gol e a partida ocasionou nas penalidades máximas e no final o Vasco conseguiu vencer pelo placar de 5x4. Na primeira partida o Figueiredo errou, depois logo em seguida o Aldax fez com o Borghetti, o Vasco empatou a partida com o Zé Vítor de pênalti, o Aldax fez 2x1 com o Ítalo, o Vasco empatou novamente com o JP Galvão, o Aldax aumentou com o Dudu, o Vasco empatou com o Juan e o Aldax na terceira batida acabou errando com o Cadu. Logo em seguida o Marlon fez para o Vasco da Gama e no final, no último pênalti, o goleiro Cadu do Vasco da Gama acabou defendendo a cobrança e classificando o Gigante da Colina. Na próxima partida o Vasco enfrentará o São Paulo, jogo e data marcada nessa próxima segunda-feira às 8h da noite, uma partida que será lá em São Caetano. Vasco é uma partida importante, é claro, caso o Vasco venha conquistar a vitória se classificará para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior e poderá enfrentar a equipe do Cruzeiro. O Vasco é que vem muito forte, de fato, é um dos adversários a ser batidos dessa Copa São Paulo, um time muito forte, um time muito competitivo e que vai buscar a vitória, inclusive com esse empate ontem, né, pelo fato do Vasco não ter perdido e ter sido eliminado. O Vasco vive uma invencibilidade na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 21 partidas sem perder, sendo a quarta melhor sequência invicta. É claro, isso vem acumulando de outras competições. E o técnico Igor Guerra e o goleiro Cadu, o importante aí, né, o personagem, o herói dessa vitória do Vasco, mandaram um recado para você, torcedor vascaíno. Então, deem uma olhada aí no recado tanto do técnico Igor Guerra quanto também do goleiro Cadu, o herói da vitória do Gigante da Colina. é um jogo grande assim, mas é isso aqui não tem preço, essa torcida é incomparável. Agora ele continua firme na pegada e tem que ter campeão dessa competição. Vai comemorar lá. Flamengo 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 Vimos que o jogo ia ser difícil, a gente teve o rendimento de percentual de finalizações abaixo do que a gente vinha apresentando. A gente tinha um aproveitamento muito alto do número que a gente chegava de vezes lá no ataque, que concluía, fazia gol. Hoje a gente perdeu alguns gols, algumas oportunidades claras, mas serviu para fortalecer ainda mais, dar mais confiança. Os pênaltis ali, a gente vai aprendendo a jogar competição cada vez mais. E o próprio Cadu, que não vinha aparecendo muito ainda no campeonato, teve a oportunidade de mostrar um pouquinho do seu potencial, da sua qualidade. E o importante é que agora a gente vai cada vez mais forte nas próximas fases e confiantes para poder buscar esse jogo. Então como vocês viram aí, rapaziada, os dois mandaram um recado, teve festa da torcida. É muito bom, de fato, a gente tem um motivo para comemorar logo nesse início de temporada. Esperar que a molecada consiga conquistar essa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para a torcida Vascaína. Inclusive ontem, o Flamengo foi eliminado para melhorar a situação. O Flamengo foi eliminado aí pelo placar de 2x0 para a equipe do Oeste. Esse foi o vídeo. Se curtiu, se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo. E 6 horas, a gente retorna com mais um conteúdo para você. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. E é claro, saudações Vascaína. E... E aí...